Um adolescente pegou uma viatura da PM e foi dar uma voltinha em Santo Antônio do Monte, no centro-oeste de Minas. Olha só a irresponsabilidade do menor. Segundo a polícia militar, o adolescente que está na direção da viatura tem apenas 15 anos. Ele liga a sirene e sai com o carro. Faz uma manobra, retorna e depois entra de ré neste lava-jato. Na parte de trás do veículo, estava um outro adolescente se passando por um preso. Ainda de acordo com a PM de Santo Antônio do Monte, a viatura foi deixada neste lava-jato para manutenção como de costume. O proprietário do local teria se descuidado e o adolescente, que o ajuda nas atividades diárias, pegou o carro para brincar de policial. Um boletim de ocorrência foi registrado e o dono do estabelecimento será responsável por entregar a direção do veículo à pessoa inabilitada. O caso foi repassado para o Ministério Público.